Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte galera, estamos de volta aqui na Master League de PS2 E vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, como vocês viram no último vídeo, né? Vencemos aí o Aston Villa nas quartas de final da primeira mão, no caso no jogo de Ida, né? Naquela Copa da Super Cup, que no caso aqui é a Copa da Segunda Divisão E vamos lá, hoje não vai ter Copa mais, temos aí 3 rodadas e inclusive uma é contra o Líder E vamos fazer 3 rodadas contra 3 times ingleses, beleza? Vão ser muito interessantes, uma contra o... é... contra o que mesmo? É o Middlesbrough, Aston Villa e o outro mesmo, esqueci Sunderland, beleza Bom, Aston Villa é o Líder, mano, temos que ganhar essas 2 partidas Pra pegarmos a liderança, pelo menos pra garantir que vai estar na liderança a gente ter ganhado essa partida agora Né? E bora lá, mano Nesburry, Abdoom Eu vou colocar o End Raid aqui, como sempre No lugar do Abdelawi, porque você tá com a setinha ruim, né? Acho que só, mano, porque o resto aí... é tudo com a setinha boa Vamos tirar o Schmeichel? Não sei, cara Vou colocar esse goleiro aqui Vamos testar, né? Tem que rodar um pouquinho no time, porque... Tem muitos jogadores ainda que eu não testei, cara E pode ser que o jogador é bom e... É, às vezes, melhor que um que é titular, mas tem mais habilidade, mas... A vez chega-se melhor Bora lá, então Favon também, tudo certo E Mictarian E Gê, partiu então Caraca, nevando? Aí sim Rola a bola do Gramado Verde Rejeito de cruzar uma bola Boa Que jogada, hein? Caraca, que isso Que jogada, mano Cês viram? Bem Os Bom Jesus Se vai, hein Os Tuart Não Não pode ser, mano Por cima do Travessão Olha isso, cara Não deve pra fazer nesse tipo de lance Boa De marcação A finalização Foi muito Muito mal Porque tava muito perto do gol e errou, velho Ó, Mictarian Não, Mictarian Assim não, meu filho Aí tu me quebra, cara A cena foi pra esquerda, mas pô Muito mal Mictarian Muito alto Finalização dos caras Não tá muito bom hoje não, hein, cara O Xeroz tá com o pé de... pé torto aí Boa, Pavão O que que fazer, garoto? Caraca, muito mal também O Xeroz hoje tá com... um tá com mira, né? Um tá com mira hoje Olha aí Olha aí Tem espaço pelas pontas, bonitinho Olha só, velho Nem o time deles tá com pontaria hoje, velho Nem do time deles Então podemos ficar de boa, né? Só com a gente Uh, goleiro Isso Devils Boa defesa, mano Primeira defesa dele Ah, que eu tinha jogado do Pavão Mas a bola de viola no cara Poxa, tá no outro canto ainda Vai Pavão Boa, mano Estranco de barranco Foi, 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 foi dele Tá lá, mano Ele estava claro Choradinho, mas foi Tá lá Alvão, artilheiro do campeonato 1 A 0 Em cima do Sunderland Pouco sabe encabecear com a técnica A impulsão desse cara Cabeçada fantástica Todo mundo olhando Eu acho que ainda foi a assistência do cara do Multime Que você foi encabeceou Foi ele mesmo, velho Acabecei pro gol Ele deu um toquezinho Não, não foi assistência, não Acho que foi o cara do time deles Que acabeceou pra trás Sem querer Bola de valor A Pavão de novo Mito Mito Que isso Pega Argentino Insano E tá lá Pavão de novo Sem dor nem piedade Enfiando um pouco Dois A zero Em cima do Sunderland Que tá com o uniforme do Blackburn O gol deveria valer em dobro Agora que eu percebi Pelo A primeira jogada sensacional Tá muito bugado isso aí Dois gols em cima E o O whole city que tá com o uniforme do Nottingham Forest O elenco do Nottingham Forest Provavelmente eles estão com o elenco do 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 Bola de onde veio Tá vendo Esse Desse time daí também O Blackburner Também Middlesbrough na verdade Eu errei aqui Não é Sunderland não Olha só Ai Que isso É uma pena Tá bugado Né Eu queria mais realidade Nisso aqui Infelizmente não vai dar não Pelo menos Aston Villa Tá certinho Full Hunt Tá certinho Mas se não Esse time Pô Pra gente Principalmente Imagina o Nottingham Forest Tinha que tá mais Correto isso aqui Vai Procura espaço Depois cruza O cara sozinho Goleiraço Boa Deu um tapinha só mano Abdom faz Ah mano Como que não foi Caraca Que jogada hein Tem no currículo dele Que isso Caraca Aqui Nossa Tá pé torto Só o Pavão Que tá pé bom hoje Ai Tirou o Nance Burry Deu uma descansada nele Tá jogando muito bem não Ficou com o Andy Raid Eu quero que eu goste mais do Do Andy Raid Cara Ele é jogador Um pouquinho velho né Então eu quero aproveitar um pouquinho Ele mais Ele tem uma habilidade muito boa Também Pra ninguém na área Sacanagem Que isso mano Ai a violência Comeu um solto É bom pra bater a foto aqui Abdom Pavão Pelão pra caramba Acho que vai ser ele mesmo Mas que eu sei Que eu sei que não vai dar Mas Ele bate com o estilo ainda Na cara Boa goleiro Isso aí mano Vou ganhar uma nota boa hoje Boa Que passe Ah mano Ah cara Passou E Tiraram o primeiro jogo Ali na entrada da cruz Marcar não Pega Porra Da mãe cara Tá bom Belo resultado 2x0 O primeiro jogo Encerrado o primeiro jogo A caminho da liderança Primeiro passo Já foi dado Hoje Primeiro passo Já foi dado Só falta ganhar Do próprio líder Agora Bom Tá aí Português 2x0 Dinamo Kiev 1x0 Em cima do Baia Do Fenerbahce Apoia O gol de 2x1 Fora de casa Do PSV Aston Villa Goste 3x2 É Parece que a gente vai ter que resolver Com eles agora E o Sander Ele ganhou De 2x3x2 Do bate Borissov Bom Tá aí Kevin Stewart Nova classificação De gols Agradeço a assistência A Bidum Tá ali Entre os 3 E deram mais Passos pra gols Vamos lá Então Para de casa Agora Sanderland Pra gente pegar Aston Villa Depois Eu achei que a Aston Villa Agora Tá viajando muito Cara A Bidum Sanderland Parece que tá bugada Também Uniforme Eu acho Que ele É Acho Não Tenho certeza Que esse elenco Do meu caso Mano Nossa Mostraram Muito Cara Os caras Do pet Aí Não Gente Não Gente Não O pet É bom Cara Isso Eu não posso Negar Mas Cada Mano Cada Cagada Eu achei Que era Só Esse time Tava bugado Agora Vem aparecer Mais dois Só aston Villa Forra O Normal O resto Do teu time Tá tudo trocado O Colocino Do Caço Golaço 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 Mesmo Pega Pega Cozer Quero ver Pavão Mito 1 a 0 Acabou de começar O jogo E Pavão Já abriu No placar Mano Tá mano Mais um gol Do argentino Basta Fazer uma Fulva Na hora Que Põe Curvinha Bonita Olha lá 1 a 0 Que Isso Se for Vermelho Não é exagerado Não Já dá Não E a Máxia Violência Mano Aí Caraca Vou Botar Pavão De um Bater De novo Na barreira Aí Não Mictarian De fora Da área Mano Que Isso Que Su Goleiro Tomou Boa Mictarian Faz Uh Só Percebi A Passagem Do Kevin Quando Tava Lá Na Frente Já Era Tarde Mictarian Pavão De costa Mané Quase Olha só Caraca Os caras me escutaram Eu falei A milhão Tá ali Tá lá De novo De prima Agora Mano Olha só Quase Tá muito longe Eu sei Marcou Boeira não pegava Se fosse pro gol É Nossa Dominou Bonito Mas Como Os caras Acordaram Com o pé Esquerdo E torto Caraca Boa Michael Abduo Aqui Mesmo Quero nem Saber Pega Segura Quero Segura Boa Coley Isso Fez falta Mas Conseguiu Pegar Olha o Pianara Aí Olha o Zeneymar Muito perigosa Pode ser mexido Pra cá Tira Isso Lensburg Caraca Só o Pavão Na frente Boa Lensburg De novo Vai Fih Tá sendo passado Não Né O cara Treme Quando fecha Boa Tabelinha Caraca Mano Quase Segue Segue Boa Boa Pavão Vai Fazer Garoto Caraca Assim Não Pelo Paz Ternal do Pé Tenga Cansada Aí Colocar Mancini Caraca Tá tenso Mano A alta Velocidade O tempo Todo Com Com Boa Colotino Passou Direto Fih Ah Pavão Faz Caraca Esse goleiro De novo Caraca Velho Vai Que segueira Tá pegando Tudo Mano Ah Na hora No último passo Que eu precisava Vai Procura o espaço E depois cruza Faz Por favor Agora sim Caraca Ah Mano Que isso É difícil Né O goleiro A gente Fida Pra fora Abdu Ah Cara Pra ir na bola Sem querer Marcou Vai Vitorio Tomando amarelo Finalzinho Do jogo Acabou Vamos segurar Os caras Vão mandar a bola Pra frente Wallensburg Faz Caraca No meio do gol Achei que tava indo pro canto Impressão Que deu Boa Acabou Fizeram nosso trabalho Jogo difícil Fora de casa Nosso gol Saiu Diz Dois Dois Minutos Caraca Ficou por isso Mano O goleiro dele Salvou muito Também E pelo que eu vi Que Apoel Ganhou Gaston Villa Isso Mano Pegamos a liderança Somos líderes Provavelmente Por saldo de gol Isso aí Batalha pela liderança Mesmo assim Porque estamos com o mesmo Número de pontos Mesmo que não tivesse Se o Aston Villa Me ganhasse Ele poderia pegar a liderança Então vamos lá Pra encerrar o vídeo Batalha pela liderança Contra o Aston Villa Pelo menos Pelo menos Um time certo Pra jogar contra Aqui agora E no próximo vídeo Vamos jogar contra eles De novo Só que pela Copa Mano Nossa Uma decisão Insana Beleza Então bora lá Partiu o jogo Contra Aston Villa Em casa Vou mostrar pra eles Quem é que manda Vou mostrar pra eles Quem é que manda Beleza A expectativa É de um jogo mais disputado Porque o Pavão Vai ficar fora Então É provável Que aí Ser mais difícil De chegar ao gol Se a Pavão Tá com setinha ruim Mas ele tá no banco Qualquer coisa A gente coloca ele Pra ele salvar o time Igual ele fez da última vez Nossa Roubaram a viola dele Mictarian Boa Que passo Mictarian Rolaço Caraca Eu nunca fiz um gol Assim Sério Que rolaço Velho Jogada bem trabalha Eu tô trabalhando Desde lá de trás Sem jogada Se pá Na hora da edição Vou deixar Essa jogada Pra vocês verem Mas eu tento Desenvolver o ataque Faz um tempinho Já Só um toque de bola Que golaço Boa Micto E tá lá mano 1x0 Em cima Do Aston Villa Por enquanto Eles somos nós Com 22 E eles estão com 19 Boa Tá lá 1x0 0x0 Vai Procura espaço Depois cruza Boa Dominou Uh Acho que nós já saímos Mais na hora Do Lars Sempre tem alguém Na frente Vou atrapalhar Um parável Até o fim do jogo Esses caras não batem Descanteio Um atrás do outro Uh Mictarian Caraca Quase o gol dele A gente tava mais Com fé Que eu ia conseguir Cabecear Porque tanto Estanteio Já que eu bati Esse vídeo E não consegui Cabecear nenhum Não Na verdade O único que eu consegui Cabecear Foi gol né Mas mesmo assim Foi uma bufa de bola Desviada ainda Cuidado Não deixe a cozinha Muito vazio Não estaria Aqui mesmo Dá não O cara Acho que parecia Na hora Fui Esforte Pega Ah Pega o lado Lá de fora Mãe Misseando muito Pra cima Cara Missear Mais pro gol Música Aleluia É Olha lá Ar de cabeça Mano Aê Ah Tá pensando Tirar ele Mas tava Jogando Um pouquinho Mal Tava Perdendo em Toda Mas agora Fez 1m96 Ainda bem Né Nossa Simbravão De cabeceador então vamos lá o segundo gol dele se pá se não me engano ampliar o placar em cima do aston villa está lá mano grande jogo que está fazendo em 2 a 0 o gol de rede de passagem a cara não acredito que sobrado do goleiro ainda caraca na cara dura assim mesmo tem certeza meu filho possível e falar a área não sei se eu não tomo cartão aí vamos lá então é lá já que faz a mais tarde velho que pancada mano tá no fundo gol então a posição que o pavão aí né fazendo um bom com o jogo esse um tempo no primeiro tempo não tem muita coisa fazendo mais pivô agora no segundo tempo né fazendo jogada efetiva e tá lá com dois gols do laço ampliando para cá para 3 a 0 em cima do aston villa mano resultado muito importante não vai perder essa chance cruza é isso jogada mano no rato truque que golaço mano a fuzelar o gol mano de bike 4 a 0 absurdo em quando o pavão não tá de resolvem né cara o pavão não vai perder a primeira vez que o pavão não vai perder a primeira vez que é é isso não é combinei não é tá inevitável aí mano 3 a 0 boa me de campo mesmo pega a a gente jogando muito cara cara tão absurdo que passe do task ah não ah não victoria caraca nem desse jeito né Mauro Beto aí acabou o jogo 4 a 0 e que gole a gente precisava só de 1 a 0 mas o cara foi um homem ter o 4 bizarro é caçando não quer saber o caçou que ele é a aparência dele não sei se isso é ele tá lá mano 4 a 0 e precisava disso então estamos de 2 pontos agora triste diferença agora do Aston Villa não sei dos outros times mas isso é coisa do próximo vídeo galera e também vamos jogar contra o Aston Villa lá e vamos virar outra coisa né cara lá os caras vão incorporar o bicho na copa então olha só lá o Lars fez o hat trick e o Mikhtarian foi melhor o tanto que jogou bem é vamos ver vamos ver como que eles vão reagir na copa vai ser uma partida bem diferente do que aqui espero que dê boa então é isso valeu falou e até a próxima fui até mais e aí o é Transcrição e Legendas Pedro Negri